Segurança é aqui! Bom dia, Riquete! Audiência querida do Brasil Caminhoneiro! Quem roda por esse país afora sabe da importância de poder confiar no pavimento da via por onde a gente está passando. Quando é obrigado a cruzar uma estrada esburacada, mal planejada, o resultado é quase sempre o mesmo. Pneu furado, estradeiro que perde o controle do bruto, em algumas situações extremas, até mesmo sinistros graves. Já quem passa por uma rodovia com o pavimento perfeito, bem sinalizada, sabe que um dos fatores que garante a sua segurança está garantido. Mas será que passar numa estrada com um tapetão como esse daqui garante mesmo a segurança do estradeiro? A Confederação Nacional dos Transportes, CNT, publicou um estudo relacionando os sinistros nas rodovias com as condições de infraestrutura. E uma das conclusões vai na contramão do que muita gente pensa. Trechos com pavimento ótimo ou bom, os famosos tapetões, registram em média sinistros mais graves do que os trechos cheios de buracos. No período pesquisado, as rodovias com pavimento ótimo tiveram mais de 11 mortes a cada 100 sinistros. Já as rodovias com pavimento péssimo tiveram menos de 8 óbitos a cada 100 sinistros. Isso acontece porque nas rodovias que o condutor considera ótimas, ele acaba correndo, o que gera sinistros mais graves. Já naquelas consideradas péssimas esburacadas, não se consegue desenvolver velocidade. Mas isso também não vai significar que para reduzir mortes e lesões no trânsito, a gente tenha que deixar as nossas estradas em péssimas condições. As estradas que têm um pavimento muito bom, com uma qualidade muito boa e uma sinalização muito boa, ela estimula os condutores a andarem em velocidades mais elevadas. Então, quando você entrega uma rodovia nessa situação, você tem que se preocupar com a fiscalização e uma sinalização efetiva no sentido de coibir essas velocidades altas. O estudo da CNT também mostrou que nas rodovias com avaliação positiva do pavimento, a gravidade dos sinistros aumenta quando a sinalização é ruim. Nos trechos com pavimento ótimo, o maior índice de mortes foi observado em condições péssimas de sinalização. Já os trechos em que a sinalização foi avaliada como ótima, as mortes caíram para menos de 45%. Tem um estudo, Hélio, que mostra que estrada esburacada mata menos do que a estrada que está um tapetão. O que você acha disso? Matar menos mata, porque a estrada é cheia de buracos, anda mais devagar, mas tem muitas despesas para os carros, para os veículos, quebra muito, atrasa muito as mercadorias chegarem, as mercadorias chegam tudo estragadas, não se asam, também atrasa muito, mas matar menos mata, porque todo mundo vai andar devagar, não tem jeito de correr. Agora, qual que você acha que é o mundo ideal? O que é aquela estrada que você gostaria de rodar? A estrada ideal que eu gostaria de ter é uma estrada duplicada, cheia de sinalização, apoio, nos apoios, certo, um chuveiro, um banho para o motorista, qualquer coisa, tem muito apoio para o motorista. Para o caminhoneiro, para todo mundo que roda, não é só para o caminhoneiro, que precisa ter. A presença de dispositivos de segurança, como essa defensa metálica aqui, é um dos fatores que mais afeta a segurança dos usuários das rodovias. Segundo o estudo da CNT, que durou mais de 10 anos, quando não existem dispositivos de segurança, a gravidade dos sinistros é duas vezes maior. Nós estamos aqui num trecho da DF-095, que é a via estrutural. Ela liga o plano piloto de Brasília a várias cidades satélites, uma importante via de comunicação pela qual passam diariamente milhares de caminhões, ônibus, carretas e todo tipo de veículo. E nesse momento, ela está passando por um processo de revitalização do pavimento. Ao longo dos anos, há mais de 10 anos, a gente sempre fizemos aqui intervenções paliativas, pontuais, emergenciais, como o tapa-buraco. Mas vem surgindo diariamente, chuva vem, aí surgem buracos, traz desconforto, gera insegurança viária. E aí a gente chegou no momento de fazer uma intervenção definitiva, que não é mais uma simples intervenção de tapa-buraco, nem uma revitalização simples. É uma reconstrução da via, uma reconstrução do pavimento. Estamos trocando todo o pavimento flexível, que é o asfalto, pelo pavimento de concreto rígido, onde a sua durabilidade dobra. Nós temos aqui um concreto de CBUQ, que é o convencional, o asfáltico, a vida útil dele é de em torno de 10 anos. A partir de agora, com esse pavimento de concreto rígido, o tempo de intervenção dobra, vamos ter uma vida útil aqui de pelo menos 20 anos. Com isso, a médio e longo prazo, gera economia aos cofres públicos, gera qualidade de vida, gera segurança viária e conforto aos usuários de nossas vias. No entanto, todo o esforço para ter rodovias bem pavimentadas pode ser inútil se não tiver um efetivo controle dos pesos dos caminhões, ônibus e carretas que passam por elas. Cada vez que um veículo passa com excesso de peso, um dano vai sendo gerado no pavimento, diminuindo a vida útil. Isso acaba criando buracos e até mesmo levando à total destruição da rodovia. Eixos simples, como esse daqui, que tem um pneu de cada lado do eixo, eles podem suportar um peso máximo de até 6 toneladas. Já os eixos duplos, que é aquele caso, eles têm dois pneus de um lado, dois pneus do outro. Esses suportam até 10 toneladas de peso máximo. O conjunto de eixos duplo tandem tem a capacidade máxima de 17 toneladas. O conjunto de eixos triplo tandem, que é como esse que nós temos aqui, todos eles eixos duplos, suportam um peso máximo de 25 toneladas e meia. Quando esses limites não são respeitados, o resultado é pavimento danificado que acaba quebrando o caminhão de todo mundo. É isso aí, turma! Em breve, os caminhoneiros que passarem aqui por Brasília vão poder aproveitar esse tapetão que está sendo construído na DF-095. Pavimento de boa qualidade, boa sinalização, mas nem pensar em passar aqui com excesso de peso, porque a fiscalização vai estar de olho e não vai perdoar. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com o garonço. E agora é com você, Riquete, que está sempre de olho no peso e na segurança. Segurança é aqui.